Se algum dia algo te lembrar E a emoção tocar inteira a face do teu rosto Não se envergonhe em dizer Que o ciúme levou teu amor E te afastou de ver de mim a voz O teu silêncio não me deixou opção Acreditei na força do teu querer Mas o ciúme foi maior que você Ressentimento cegou minha visão Aquele amor virou antiga paixão Te aceito assim, complicado demais Também sou assim, complicada demais E já faz tempo que o tempo parou Não envelheço a espera do teu amor Te aceito assim, complicado demais Também sou assim, complicada demais E já faz tempo que o tempo parou Não envelheço a espera do teu amor Se nos sentimos como a terra e o mar E o desamor desfez um sonho lindo Desse jeito feito uma nuvem no céu Eu não queria mesmo acreditar Que um ser humano tão sereno fosse assim O oposto a fim de causar confusão Eu estarei aqui esperando você Se redimindo do teu erro pra ver Teus olhos rasos decidido a voltar Sem ter ciúme, vem pra mim, vem me amar Te aceito assim, complicado demais Te aceito assim, complicado demais Também sou assim, complicada demais E já faz tempo que o tempo parou Não envelheço a espera do teu amor Te aceito assim, complicado demais Te aceito assim, complicado demais Já faz tempo que o tempo parou Não envelheço a espera do teu amor Te aceito assim, complicado demais Já faz tempo que o tempo parou Não envelheço a espera do teu amor Te aceito assim, complicado demais Um sonho paraион Abertura